Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Anunciou aí o seu balanço histórico de 2019. Vamos então a essa nota do Nubank aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Bem gente, o Nubank deu uma nota, vamos então a esta nota do Nubank, hein? Bem, balanço 2019, um ano que vai para a história do Nubank. Isso está no blog do Nubank, essa nota foi dada no blog próprio do Nubank, tá ok? Balanço 2019. Em 2019, dobramos a receita, triplicamos a base de clientes, lançamos o cartão no México e nos tornamos uma das fintechs mais valiosas do mundo. Gabriel Silva, VP de Finanças, comenta o balanço financeiro do Nubank. 2019 foi um ano de multiplicação para o Nubank, ganhamos mais de 13 milhões de novos clientes, começamos a liberar cartões de crédito no México, contratamos mais de mil funcionários e lançamos novos produtos também aqui no Brasil. Em resumo, continuamos forte na nossa missão de empoderar pessoas e devolver a elas o controle sobre o seu dinheiro. Para reviver as conquistas do ano, vale a pena relembrar onde começamos. Em 2018, estávamos comemorando a marca de 6 milhões de clientes, admirando o grande sucesso da conta do Nubank, lançando o cartão com a função débito, mirando o lançamento do produto de empréstimo pessoal e preparando a nossa operação para escalar de forma internacional. Foi nesse contexto de grandes visões e ambições que embarcamos no ano de 2019. Os números balanço financeiro de 2019. Um ano depois, olhamos para os números com muito orgulho. No Brasil, aumentamos a nossa base de clientes para 19,7 milhões, crescimento de 3,3 vezes e atingimos uma receita bruta total de 2,1 bilhões, crescimento de 1,9 vezes, incluindo a receita operacional e financeira. Algo importante de ressaltar é a forma saudável como esse crescimento vem acontecendo, já que a agilidade não prejudicou a qualidade da operação. A média de 40 mil novos clientes por dia demonstra a escalabilidade da nossa infraestrutura, projetada desde o início para permitir uma excelência em produto e atendimento, mesmo em larga escala. A grande maioria desse crescimento continua vindo de forma totalmente orgânica, principalmente através de indicações de nossos próprios clientes. A satisfação dos clientes também foi motivo para ganharmos em novembro de 2019 o prêmio Época Negócio Reclame aqui pelo terceiro ano consecutivo. Grandes conquistas e o crescimento acelerado do Nubank estão refletindo o nosso balanço financeiro 2019. Os números mostram que o Nubank mais do que triplicou a base de clientes e dobrou sua receita. Uma métrica importante para qualquer instituição financeira é o da inadimplência. Em 2019, atingimos uma redução de 10,4% no índice de atraso da carteira total acima de 90 dias, fechando o ano com 6,6% ajustando pelo crescimento da carteira. Como 2019 foi um ano focado em crescimento, conforme projetado, as despesas operacionais aumentaram, fazendo com que o prejuízo contábil líquido de 2019 no Brasil atingisse 313 milhões de prejuízo. Nosso resultado líquido é diretamente ligado ao nosso ritmo de crescimento. Escolhemos investir, crescer e oferecer serviço a mais pessoas. E a grande aceitação dos nossos produtos, novos, já existem. Fez com que a nossa base aumentasse em 13,8 milhões de clientes, um número muito maior que os 3 milhões de clientes novos em 2018. Se o Nubank tivesse mantido o ritmo anterior, o resultado ajustado de 2019 seria positivo. Mas, de novo, se trata de escolhas. Acompanhando esse crescimento, fortalecemos ainda mais o nosso capital com uma rodada de investimentos de 400 milhões, a maior da nossa história. A captação de recurso é uma das formas que continuamos desenvolvendo novidades em um ritmo tão acelerado. Produtos em 2019. O empréstimo Nubank foi lançado com base de testes. E, ainda assim, terminamos o ano com quase 2 milhões de clientes elegíveis para o empréstimo pessoal, uma carteira de 254 milhões. Lançamos também a conta PJ, focada em pequenas empresas. Além de produtos novos, lançamos também muitas funcionalidades nos produtos atuais, como na conta Nubank, onde vimos pagamento por DOC, recarga de celular, débito para compras online, RDB, função cobrar, função guardar e guardar automaticamente e muito mais. Finalmente, comemoramos a inauguração do nosso escritório no México e anunciamos a nossa chegada ao mercado com o lançamento do nosso primeiro produto, o cartão de crédito NU, ainda em fase beta. Vale lembrar que, tanto no México quanto no Brasil, a missão do Nubank com os seus clientes não muda. Continuamos determinados a oferecer soluções práticas, transparentes e que realmente ajudem as pessoas a se livrar da burocracia desnecessária do mercado financeiro. Obrigado a todos, clientes, por mais um ano de parceria. Aguardem mais novidades para 2020. Então está aí a nota do Nubank, né? 2019 fechou no prejuízo novamente, mas foi uma ação do Nubank para que isso acontecesse, uma vez que eles querem continuar ganhando muitos clientes e ofertando produtos para seus clientes de forma acelerada, como foi dito na nota, tá? Está aí para você, então, a nota diretamente do blog do Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!